Mundo da T-Shirt é aqui na Cisã, minha gente. Peças no suede a partir de R$13,00, modelagem incrível pra você. Tem modelos também no algodão. Nessa pegada aqui fica R$20,00 aqui na marca, minha gente. E olha aqui a minha que eu já garanti. Esse tamanho é um tamanho G, com detalhes em strass pra você. A queridinha no momento sucesso de vendas aqui no box dela. A Cisã trabalha com moda evangélica também, olha. Modelo novo pra vocês aqui, já garantirem. Pega a diferença aqui, ó. Essa daqui também, minha gente, já peguei uma pra mim. Olha a variedade, o tamanho. São tamanho único nesse modelo aqui. Vou mostrar a forma a vocês. A forma é incrível, olha. Pega essa daqui. O modelo sensação, novidade aqui na marca. Só ficou a do manequim, olha. Filma aqui do lado pra você ver as costuras. Costuras impecáveis, embutida. Pra você que quer aquela peça diferenciada. Manga princesa aqui, olha. Manga princesa. Frisa aqui nesse detalhe. Dá pra pegar o detalhe na lateral. Costura impecável. Você já tá encontrando aqui na Cisã. Esse modelinho aqui é o queridinho também, olha. Fizeram nesse novo tecido. Trabalham com tecido diferenciado. Não fica transparente. Uma malha bem gostosa. Vou mostrar aqui a você. Que eu falei que é o mundo da t-shirt e é mesmo. Pega aqui, minha gente. Variedade. No suede, você tá encontrando aqui na marca. Modelos coringa. Toda semana tem cor pra você. Aqui na Cisã. Modelagem perfeita. Trabalham com suede. Trabalham com canelado. Algodão. O mundo da t-shirt é aqui. A entrega aqui na Cisã é a partir de 15 peças. A marca é diferenciada. Faz correio, excursão, transportadora, aéreo. E eu vou mostrar pra você aqui, minha gente. A qualidade da estampa de pertinho. Diferenciador. Você esticou. Olha o padrão Cisã aqui. Nesse modelo, no algodão, eles dispõem o tamanho M e o tamanho G. Perfeição. Porque eu uso um 46 e a modelagem aqui, ó, dá em mim. Então você, cliente atacadista que tá procurando t-shirt, o lugar é aqui. A Cisã se encontra no Setor Branco, Rua C, Box 45 e 47. Fácil localização logo aqui ao lado da Praça de Alimentação, no Setor Branco. Você já tá garantindo essa maravilha. Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe sugestão de mercadoria que a gente possa estar trazendo pra vocês. Se inscreva no nosso canal Fornecedores Diário, no nosso perfil do Instagram.